Música Bem vindos ao meu canal Jurassic Clips, aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vídeo. Olá, muito prazer e bem vindos e aos meus inscritos eu digo e bom estar de volta. Bem amigos hoje nesse calor terrível trago um vídeo sobre um animal molhado e sim hoje falaremos sobre o plisiosauro um tipo de lagarto pré-histórico que mais parecia uma tartaruga de pesco comprido sem casco, bem deixa o like só vem. Plisiosaúria é uma ordem de répteis marinhos fósseis do Cladossauropterígia. O grupo surgiu no Jurássico Inferior e subsistiu durante todo o Mesozoico até o desaparecimento na extinção K.T. no Critáceo. Apesar de serem répteis gigantes e carnívoros do Mesozoico, os plisiosauros não estavam relacionados com os dinossauros, que formavam um grupo à parte. Dois tipos ecológicos de plisiosaúria podem ser distinguidos, o primeiro é composto por animais de pescoço longo e cabeça pequena, enquanto, o segundo continha animais de pescoço curto e cabeça alongada, sendo que os primeiros se extinguiram somente no evento K.T. e o segundo grupo se tornou extinto junto com os ictiossauros durante o Cretáceo Médio, portanto antes do evento K.T. Ambas possuíam um tronco rígido e pesado, membros que funcionavam como remos e as narinas localizadas no alto da cabeça, imediatamente em frente aos olhos. A hiperfalangia aumentava o tamanho dos remos e alguns espécimens apresentavam até 17 falanges por dígito. Junto com os mosasauros, os plisiosauros estavam no topo da cadeia alimentar dos oceanos, tornando-se extintos na extinção K.T., quando houve uma abrupta diminuição da quantidade de fitoplancton nos oceanos, provavelmente devido às nuvens de poeira e terra na atmosfera, que taparam a luz solar, ocasionadas pelo impacto de um asteroide no planeta, como também o aumento da acidez e da temperatura dos oceanos que afetou gravemente os ecossistemas marinhos. Os animais na coluna de água são quase inteiramente dependentes de produção primária de fitoplancton vivo, enquanto que os animais que vivem no fundo oceânico se alimentam de detritos ou podem mudar para uma alimentação à base de detritos, sendo estes os que sobreviveram à extinção. Além dos répteis marinhos, moluscos belemnites e amonites haviam se extinguido na extinção K.T., sendo provável que estes animais eram presas de muitas espécies de plisiosauros. O plisiosauros também muito confundido ou chamado de monstro do lago Ness, por causa de sua aparência que seria igual a do dinossauro. Os plisiosauros incrementaram as adaptações para a vida aquática, surgidas com os notossauros, dos quais talvez se originaram, mas as relações filogenéticas seriam problemáticas. O plisiosauro, espécie que deu o nome ao grupo, foi um dos primeiros fósseis a ser descoberto e gerou grande interesse na era vitoriana. Foi chamando de quase lagarto por William Cunibari para dizer que se parecia mais com um réptil do que o ictiosauro, que tinha sido descoberto na mesma camada de rochas uns anos antes. O focinho era curto, mas a boca era capaz de abrir muito e as mandíbulas tinham dentes cônicos muito parecidos com os dos atuais gaviais. O pescoço era longo e delgado, mas parece ter sido rígido, devido às suas vértebras de fundo liso, o que impossibilita ter tido o pescoço de cisne, como em muitas representações antigas. As vértebras restantes também são de fundo liso e firmemente unidas e não apresentam osso sacro. O plisiosauro alimentava-se essencialmente de belemnites e peixes. As suas mandíbulas e dentição assemelham-se a uma armadilha para peixes. Deslocava-se graças às barbatanas, sendo a cauda curta demais para ter algum uso. A cabeça deve ter sido usada como leme para fazer curvas em perseguições. Em Portugal conhece-se apenas uma espécie, Lusonecte salvageiro jurássico inferior de Areadas. Este animal tinha mais de 70 vértebras em seu corpo era um animal bastante interessante. E uma curiosidade, se por acaso o plisiosauro lutasse, contra um mosasauro ou cronossauro a vitória seria desses dois grandes predadores, pois o plisiosauro seria facilmente derrotado, pois o seu ponto fraco seria o seu enorme pescoço. Espero que os senhores tenham gostado, desejo um ótimo 2019 e que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Abraços. Bem-vindos ao meu canal Jurassic Clips. Aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vídeo. Olá, tudo bem amigos? Bem hoje vamos continua com a série de documentários para finalizá-la de uma vez certo, bem hoje trago um documentário de dois grandes e incríveis animais, bem deixe seu like e vamos ao vídeo. Ocelófise, coelhopisis, do latim forma oca, foi um gênero de dinossauros carnívoros e bipedis que viveram no fim do período Triássico e no início do período Jurássico. Ocelófise viveu na América do Norte e África. Seus registros fósseis foram encontrados no Arizona, Novo México e África do Sul nos Estados Unidos e Zimbábue. Acredita-se que esse dinossauro vivesse em bandos para que pudessem caçar animais bem maiores. Carece de fontes cerca de 100 fósseis de coelhopisis, juvenis e adultos, foram encontrados em Ghost Ranch no Novo México, Estados Unidos. No entanto, não há evidência suficiente para se afirmar que esses dinossauros viviam em grupo pois poderiam ter morrido numa armadilha natural, como areia movediça. Foram identificadas duas formas de celófise, uma bem robusta e outra esbelta, a princípio acreditou-se que eram duas espécies diferentes, porém, mais tarde, os paleontólogos concluíram que se tratavam de macho e fêmea da mesma espécie. Era carnívoro mas se alimentava bastante de insetos e pequenos lagartos, e outros pequenos vertebrados. Era bem veloz e esperto e se um humano se encontrasse com ele, não conseguiria matar um humano mas faria um tremendo estrago. Extinção. O animal foi extinto por várias mudanças climáticas que o acabou sufocando nesse novo tempo e clima que o fez deixar de existir e assim encerrando seu reinado. De acordo com a evolução. Bem-vindos ao Jurassic Clips 2, hoje faremos sobre o Leopleurodom. O Leopleurodom é um gênero de réptil marinho fóssil da família Pleosauridae. Foi um carnívoro relativamente grande e foi erroneamente estimado e amplamente divulgado em documentário da BBC que podia chegar a medir cerca de 25 metros de comprimento, com um peso estimado em 150 toneladas. Entretanto, tais estimativas foram feitas com base em material precário e descobertas mais recentes baixaram esta estimativa de tamanho para 7 metros. Eram carnívoros que viveram durante os meados do período jurássico. A espécie tipo deste gênero é Leopleurodom ferox, primeiro identificado por E. Salvage em 1873 e que viveu em mares europeus, principalmente nos mares da Inglaterra, e possuía rotas migratórias. Características Leopleurodom ferox Os quatro membros semelhantes a remos e muito fortes, sugerem que o Leopleurodom era um nadador veloz e bem ágil, o que o tornava um médio predador marinho. Basicamente se alimentava de todo tipo de presa. O modo de nadar do Leopleurodom que consiste em quatro pés de pato da propulsão é característico de todos os plisiosauros. Um estudo que aplica um robô nadador demonstrou que, embora esta forma da propulsão não seja especialmente eficiente, ela fornece a aceleração muito boa, um caráter desejável em um predador aquático. Os estudos do crânio mostraram que o Leopleurodom pode esquadrinhar provavelmente a água com as suas narinas para apurar a fonte de certos cheiros. Leopleurodom atacando um ledsichtes O Leopleurodom ferox veio pela primeira vez a atenção do público em 1999, quando foi destaque em um episódio da série de televisão produzida pela BBC Valkingway de Dinosaurs, caminhando com os dinossauros. O Leopleurodom aparece caçando um oftalmosauro e um eustreptospondilos, mas em um tamanho exagerado. O programa o descreveu como um predador enorme, 82 pés, ou 25 metros, de comprimento, quando na verdade o maior Leopleurodom encontrado é estimado entre 6 e 39 metros e 7 metros. A avaliação do programa foi baseada em restos muito fragmentados, com cálculos baseados em espécimes de 20 metros geralmente considerados duvidosos. O erro persistiu no spin-off de 2003, C.A. Monsters. A estimativa do tamanho de um pleossauro é difícil porque não se sabe muito de sua anatomia pós-crâniana. O paleontólogo L. B. Tarlo sugeriu que o comprimento total do corpo pode ser calculado a partir da duração do crânio, que ele dizia ser tipicamente um sétimo da antiga medida. Ao aplicar esta proporção para o L. ferox, sugere que o maior espécime conhecido foi um pouco maior que 10 metros, 33 pés, embora uma gama de tamanhos mais típica seria de 5 a 7 metros, 16 a 23 pés. A massa corporal foi estimada entre 1 e 1,7 t, 2.200 e 3.700, para os comprimentos de 4,87 metros, 16 e 23 pés, respectivamente. No entanto, novas pesquisas sobre cronosauros e a descoberta de um esqueleto completo de L. ferox mostram que os crânios foram, na verdade, cerca de um quinto do comprimento total do corpo, um sugerido que o comprimento total do corpo máximo conhecido de 6,39 metros, 21,0 pés, com base na NHMR 3536, o maior crânio conhecido em 1,26 metro, 4,1 pés, de comprimento com dilobasal, 1,54 metros, ou 5,1 pés, de comprimento total. Ei você aí não fique só observando entre logo no vídeo que está aparecendo na sua tela, garanto que não vai se arrepender, assista pois o mundo pré-histórico é incrível só falta você e até logo. Bem vindos ao meu canal Jurassic Clips, Aqui está aberta as portas para que todos embarquem nesse mundo dos dinossauros. Então vamos ao vídeo. Bem vindos, hoje falaremos a respeito da terrível garra do velociraptor, mas não sobre o velociraptor do Jurassic Park e sim sobre o velociraptor real aquele que era repleto de penas, então vamos ao vídeo. Depois do filme Jurassic Park lançado em 1993, muitas especulações foram feitas sobre os hábitos reais dos velociraptores, e se eles eram tudo aquilo que o filme mostrou pensando nisso, vários cientistas realizaram testes e experiências com garras e sobre a musculatura do animal, para se saber a real força e potência da garra do velociraptor. Acreditando nisso, os diretores e produtores do filme Jurassic Park, se precipitaram a respeito dos raptores e colocaram eles como mais assustadores e mais avantajados que eles realmente eram, hoje sabemos que os velociraptores possuíam penas ao invés, de escamas, sabemos também, que eles não eram maiores que um peru. Sua velocidade não era aquilo tudo não passando dos 60 a 65 km por hora. Mais estudos e experimentos mais avançados mostraram que a garra do velociraptor possuía a mesma força e velocidade de um braço humano. Além de não ser capaz de destroçar as suas vítimas, pois no interior de sua garra possui um tamanho arredondado e não em forma de foice cheia de possíveis lâminas como mostra o filme Jurassic Park. A sua garra na verdade, possuía outra forma, de causar danos em suas vítimas e é mais impressionante do que podíamos imaginar, a sua garra comprovado em estudos sobre os raptores, mostra que a sua garra poderia perfurar a pele de suas vítimas, e poderia causar hemorragias gravíssimas, ou até perfurar, as traqueias dos animais, ou seja era um assassino cruel e impiedoso. Na verdade as teorias e conceitos obtidos em uma década, ao passar de anos, pode mudar ou se descobrir mais além ou até mesmo mudar esses conceitos, pois sempre quando algo é, explorado ou estudado, depois de vários anos e descoberto novas informações, e assim os fatos descobertos em uma época são considerados como, antigas e acostuma-se a serem esquecidas. Como o fato, que o tiranossauro rex era o maior predador que já viveu, hoje sabemos que existem três grandalhões que supera o tiranossauro, em tamanho temos na lista, em quarto lugar, tiranossauro medindo cerca de 14 metros de comprimento em 6 metros de altura, em terceiro carcarodontossauro, com cerca de 13 a 15 metros de comprimento, como o segundo temos o giganotossauro, com cerca de 15 metros de comprimento, como o primeiro temos, o espinossauro, medindo cerca de 18 metros de comprimento e mais de 5 metros de altura, e era quadrupítio e é, considerado, o terrível predador africano. Em uma luta o espinossauro mesmo sendo, várias vezes maior jamais conseguiria, derrubar, um tiranossauro rex, pois além de possuía uma mordida mais fraca que o t-rex, ele não possuía um corpo preparado para lutar em grandes batalhas, como o tiranossauro ou o giganotossauro, agora se por acaso a luta fosse na água o espinossauro teria muito mais chances de derrubar um tiranossauro, mas lembrando que a mordida do tiranossauro supera as 6 toneladas. Se por acaso o carcarodontossauro lutasse com o espinossauro, o espinossauro teria muito mais chances de lutar contra ele. Continuando sobre os velociraptores. Como havíamos falado, o velociraptor era terrível e capaz de caçar animais incríveis, mas tinha um porém ele não era maior que um peru e então como eles conseguiam abater tais animais, se eles eram pequenos, a resposta é simples, eles caçavam em bandos, há evidências fósseis que comprovam que eles caçavam, em grupos assim facilitando suas conquistas alimentares. Mas será que eles mesmo em bandos conseguiriam abater um herbívoro como o anquilosauro? A resposta é não mesmo em bandos, eles não seriam capazes de abate e matar um anquilosauro ou até mesmo um triceratops, mesmo em bandos eles não seriam suficientes para enfrentar um herbívoro do nível de um anquilosauro. A não ser e claro, que se os velociraptores fossem iguais aos velociraptores do filme Jurassic Park e Jurassic World. Com 1 metro e 83 metros de comprimento, apenas 3 velociraptores seriam suficientes para abater um anquilosauro ou triceratops. Mas como sabemos eles não são como nos filmes, se por acaso aquela cauda, batesse em um velociraptor matariam em questão de milésimos, pois ela possui aproximadamente 2 toneladas de pressão o suficiente para, aleijar um tiranossauro, tarbossauro e outros terríveis predadores. A altura real do velociraptor era apenas 75 de altura e no máximo a 1 metro e 8 centímetros. Só por curiosidade, se um humano se encontrasse com um humano, os estragos provocados por um velociraptor seriam extremamente grandes e terríveis, mesmo sendo menor do que eram em filmes o velociraptor era um predador incrível e assassino. Versão brasileira Jurassic Clips Criador do Conteúdo, Arthur Agradecemos a sua atenção até o nosso próximo encontro. Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje traremos uma batalhar nova que será entre tubarão branco contra ectiossauro. Bem, deixem-o lá e que compartilhem para seus amigos e vamos ao vídeo. Os ectiossauros, do latim científico ectiosaúria, constituem uma ordem de répteis marinhos extintos que teriam surgido no início do Triássico Inferior, Paleotriássico, extinguindo-se um pouco antes da extinção dos dinossauros, no início do Cretássico Superior, Neocretássico. Os ectiossauros teriam hipoteticamente atingindo o pico de desenvolvimento durante o Jurássico e após o seu desaparecimento foram, teoricamente, substituídos pelos plisiosauros e pelos pleossauros já aí existentes. O primeiro esqueleto completo de um ectiossauro foi descoberto em 1811 no sul de Inglaterra por Merianning. Os ectiossauros mediam entre 2 a 3 metros de comprimento, ainda assim podendo atingir 15 metros, tinham um focinho longo e afilado e barbatanas caudais e dursais tal como os peixes. Apesar disto, estes animais eram répteis, e as semelhanças com os peixes resultam, de acordo com a teoria da evolução, de evolução convergente de estruturas análogas. Os ectiossauros eram animais carnívoros e alimentavam-se preferencialmente de cefalópodes mesozoicos como as belemnites e amonites. O estudo da anatomia do olho destes animais sugere que alguns gêneros de ectiossauro, nomeadamente o optalmosauros, possam ter sido mergulhadores de profundidade, como o cachalote hoje em dia. São bastante parecidos com os golfinhos, mas não possuem ligações com estes, que são mamíferos. Provavelmente foram répteis que voltaram à água. Eram ovovivíparos e tal como os golfinhos os seus filhos nasciam de cauda. Tinham um corpo extremamente aquadinâmico. Surgiram no início do período triássico. Vantagens do animal Ictiossauro Tamanho Seu tamanho poderia ser longo o suficiente entre 4 a 5 metros de comprimento. Velocidade Com uma aparência muito próxima a dos golfinhos com certeza poderia escapar de vários ataques, possuindo um corpo aerodinâmico e talvez até uma boa velocidade. Resistência Era mais resistente que um golfinho, pois era maior e com certeza era mais forte que qualquer outro golfinho moderno ou do passado. Peso Eu não creio que um animal como o Ictiossauro, que possuía entre 3 a 4 metros de comprimento tinha apenas 90 quilos. Acredito eu que poderia ser bem maior. Talvez até 500 a uma tonelada de peso. Mas vamos pular para o próximo. Mordida Não era muito forte sua mandíbula. Talvez não conseguisse colocar, nem mesmo uma tonelada de peso em sua mordida. Agora vamos ao seu oponente o tubarão branco. Carcharudon Carcharias lineu, 1758, conhecido pelo nome comum de tubarão branco, é uma espécie de tubarão amuniforme, sendo peixe predador de maiores dimensões existente na atualidade. Um tubarão branco pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Esta espécie vive no meio do oceano e principalmente nas águas costeiras de todos os oceanos, desde que haja populações adequadas das suas presas, em particular pinípedes. Esta espécie é a única que sobrevive, na atualidade, do gênero. Sua mordida e pontendo podendo superar as 1,8 toneladas de pressão, sendo quase a metade da mordida do tiranossauro Rex. E forós e agressivo costuma engolir sua vítimas inteiras, mas quando suas presas são grandes costuma-se a arranca enormes pedaços de sua vítimas. Sua velocidade supera a velocidade do tiranossauro Rex, chegando até 56 km por hora. Um dos principais inimigos do tubarão branco e as orcas e as baleias cachalotes e é claro os seres humanos. Vantagens do animal Tubarão branco Tamanho Ele pode chegar entre 7 metros a 8 metros de comprimento. Peso Seu peso pode variar entre 2 a 2 toneladas e meia. Velocidade Sua velocidade pode chegar a 56 km por hora. Mordida Sua força de pressão de mordida chega a mais de uma tonelada de força. Agressividade E o maior dos peixes carnívoros e praticamente consegue devorar tudo à sua volta e seus dentes são serrilhados e afiados para rasgar, quebrar e arrancar tudo o que ele desejar. Inimigos Três como seres humanos, orcas e baleias cachalotes mas mesmo assim um dos mais fortes dos oceanos. Agora vamos ao vencedor o vencedor neste caso seria o tubarão branco. Motivos Força de mordida Velocidade Dano Tamanho Força corporal E resistência Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo encontro Amigos Abraços Fiquem com o Senhor Jesus Cristo Antes do vídeo começar Tenho o prazer de encerrar finalmente a série A Verdade sobre os Dinossauros e os Dragões Obrigado a quem acompanhou até aqui. Olá A partir de já quero desejar um feliz e próspero ano novo que em 2019 seus sonhos se tornem realidade sempre que Deus os abençoe Amigos Hoje voltarei ao quadro Mitologias e hoje falarei um pouco sobre a história dos Dragões Dragões Bem coloque aí seu like e ative as notificações e vamos ao vídeo Dragões Verdade ou Mito Bem de fato nunca saberemos pois quem de fato poderia saber não estar mais entre nós as primeiras histórias e relatos sobre estas criaturas surgiram há milhares de ano no continente asiático especificamente na China Mas devo dizer que não e só na China que temos relatos e registros históricos sobre tais criaturas há relatos na África Grécia Europa Ásia Egito etc. Existir registros escritos sobre estas criaturas e até historiadores judeus que também em seus relatórios antigos menciona grandes bestas que voavam e que cuspiam fogo Há evidências que possam provar que dinossauros e dragões são praticamente o mesmo pois foram encontrados uma pequena quantidade de magnésio metálico em um esqueleto de um dinossauro marinho e só por curiosidade se você misturar água e magnésio metálico automaticamente vai se torna fogo Não só lendas ou registros históricos apontam um possível existência que eles viveram aqui com os homens ou que realmente existiram dragões Desenhos nas pedras receitas nos livros chineses apontavam que dragões poderia ser usados em fins medicinais O história do grego Heródoto registrou um lugar na Arábia que fica muito perto da cidade de Buto onde eu ouvira falar a respeito de serpentes com asas quando lá cheguei cesto enormes criaturas voadoras que nas quais as suas asas eram muito parecidas com asas de morcegos Não só artefatos arqueológicos provam a existência de humanos e dragões mas relatos e registros antigos comprovam que tais répteis conviveram como humanos aqui na Terra Esses relatos estão presentes em várias culturas ao redor do mundo existem registros escritos sobre aparições desses répteis em várias eras da história humana inclusive na Bíblia As narrativas sobre dragões da China Europa Oriente Médio e América Latina compartilham relatos muito semelhantes de dragões e outras feras algumas culturas reverenciavam essas criaturas Marco Pollo viveu na China durante 17 anos no ano de 1271 e reportou que o imperiador chinês criava dragões para puxarem suas carruagens em desfiles e outros eventos no século 4 antes de Cristo Alexandre o Grande reportou que quando estava conquistando partes do que é hoje a Índia os seus soldados ficaram assustados com os enormes dragões que viviam em cavernas o grande médico naturalista suíço Conrad Gessner cuja obra e história animalium no século XVI foi considerada marcante para o início da zoologia moderna ele disse que os dragões são muitos raros mas ainda criaturas vivas a seguir alguns versos na Bíblia Sagrada nos livros Salmos e Joque mencionam um tipo de dragão marinho denominado Leviatã Salmos 74 verso 14 fiz estes em pedaços as cabeças do Leviatã e deste por alimentos aos homens do deserto Salmos 104 verso 25 ao 26 Tal é este vasto e gigantesco mar onde se movem seres inumeráveis animais pequenos e grandes ali trafegam os navios e o Leviatã que criaste para nele folgar Jó capítulo 41 verso 1 você consegue pescar com o azol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda Jó 41 verso 2 consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo com o azol Jó 41 verso 18 seu forte sobro atirar lampejos de luz seus olhos são como os raios da alvorada Jó 41 verso 19 Tições saem de sua boca fagulhas de fogo estalham Jó 41 verso 20 das suas narinas saem fumaça como de uma caldeira fervente sobre a fogueira de juncos Jó 41 verso 21 seu sopro faz o carvão pegar fogo de sua boca espalham chamas como já vimos neste vídeo como já vimos neste vídeo existem evidências de que dragões viveram com seres humanos na antiguidade inclusive até a Bíblia os mencionam em vários versos Bíblia Sagrada Livro Isaías capítulo 51 verso 9 desperta desperta veste-te de força o braço do Senhor desperta como nos dias da antiguidade como nas gerações antigas porventura não foi tu aquele que cortou em pedaços a raabe e transpassou ao dragão Bíblia Sagrada Livro Neemias capítulo 2 verso 13 assim saí de noite pela porta do vale até a fonte do dragão e até a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam demônidos e suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo Ezequiel 32 verso 2 o filho do homem faz uma lamentação sobre faraó o rei do Egito e diz ele a gato foste assemelhado a um leão novo entre as nações contudo tu és como um dragão dos mares pulavas nos teus rios e o sujavas turvando com os pés as suas águas Isaías 27 verso 1 naquele dia o senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o leviatã a serpente veloz e o leviatã a serpente tortuosa e matará o dragão que está no mar em vários textos a palavra dragão foi substituída por serpente em meio das traduções o uso da palavra dragão é feito com outros animais reais de forma que os autores sabiam que estas criaturas eram reias ou que existiram neste época algumas bíblias traduzem a palavra dragão como serpente isso pode ser parcialmente devido ao fato que a palavra dragão também é usado para se referir a satanás também conhecido como a serpente no jardim do éden e pode ser também que os tradutores não acreditavam que dragões eram criaturas reais ou que existiram ao mesmo tempo que os humanos existem uma conspiração ante deus há muito tempo acontecendo foi tudo muito bem arquitetado para enganar o mundo objetivo deles e acabar a colocar em descrédito todo o conhecimento das escrituras sagradas implantando o humanismo colocando o homem como o centro do universo satisfazendo somente aos seus desejos e se esquecendo de deus e criando teorias científicas contrárias da bíblia para enganar o mundo e fazê-lo desacreditar no eterno deus que criou a terra e os céus o sistema mundial está ocultando todas as evidências que desmacaram suas teorias mentirosas e apontam para a verdade das escrituras sagradas não se deixe enganar por este mundo e seu humanismo maligno não se deixe emagre-lo Obrigado.